Gostaria de dizer que vale a pena amar. Se você não é amado, não é importante. Importante é quando ama. Não se preocupe com os inimigos. Todos nós temos inimigos. Mas isso é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Mas quando você não gosta de alguém, o problema é seu. Então ame. Seja qual for a circunstância, o amor é o sublime elixir da plenitude. Para quem o esparge e para quem é dirigido. Então, como disse Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo, como a si mesmo. Ame-se também. Quando você se ama, você se instrui, você se cuida, você se prepara para uma vida feliz. E somente quando você se ama é que você é capaz de amar a outra. Porque amando-se, você pode perceber as dificuldades que existem para o indivíduo abandonar as suas imperfeições, as suas mazelas. Então nasce a tolerância, a compreensão, a fraternidade. Por fim, o amor. O amor é a alma da vida. Hoje, qual foi o seu sorriso de carinho? Essa pergunta temos que fazê-la. Sem medo. Porque a nossa existência terrestre tem uma finalidade. A finalidade de redimir o mundo das suas mazelas. Que foram colocadas pelas imperfeições do nosso processo evolutivo. A Terra é ainda um planeta em ebulição. Na centrosfera, há a ebulição em uma temperatura elevada. Que faz os metais diluírem-se e as rochas liquefazerem-se. E são expelidas todas essas matérias de alto porte. Faz três anos, eu estive no Etna, na Itália. Ele estava em lenta erupção. Sob meus pés e dos amigos, a terra tremia suavemente. Toda aquela natureza era de basalto, era de magma. Havia, no meio daquela magma, havia sementes, havia vinda daquela temperatura. Das mais altas que diluíam as pedras. E há dois dias eu li que o Etna estava dando outros gritos e estertores. Para melhorar a Terra naturalmente. Dornar um planeta mais frio. Fazer que o seu eixo adquira a verticalidade. Para que haja uma harmonia em todo o planeta. Como diz a doutrina espírita. Nessa grande transformação que está havendo. Toda transformação produz um caos. Tente arrumar a sua estante de livros. É um caos. Arrume a gaveta onde você guarda notas. Ah, eu vou guardar isso para um dia. Ah, eu vou guardar este pedaço de jornal. Tente. É um caos. Maravilhoso. Dentro desse caos, meu Deus, eu já não me lembrava dessa nota. Olha onde estava aquilo que eu havia suposto que estava perdido. Então, o que nos parece caos é uma nova ordem. A ordem do amor. A pandemia é a lei de Deus. Que vai buscar aqueles que estão escritos no dicionário dos débitos de mortalidade. Podem ser ricos ou pobres, nobres ou vadios. Serão alcançados. Mas também essa mesma lei de Deus dará uma liberdade. Faz-se muito. Que é para evitar o indivíduo voar na direção do infinito. Então, não se deixe afligir por desnecessidade. Não se aflige demais hoje, a cada dia, a sua própria aflição. Diz-se Jesus. Mesmo em momentos calamitosos como estes, de transição, de provas, nós podemos encontrar muita gente caída. Que um dia serviu a alguém. Não importa se foi a Antônio ou se foi a Margarida. Levou sua música a quem tinha necessidade de ouvida. E muitas vezes, quiçá, a sua música foi tocada em nossos ouvidos. Uma palavra de gentil. Um verbete de animação. Um sorriso. Nos deu estímulo. Uma senhora esteve em nossa casa. Estava trêmula com uma criança na mão. E um pedaço de papel. Então, eu me disse, senhor Divaldo, eu vim aqui conhecer. Pois não. E esse é do senhor? E eu lhe, era um pedaço de papel. Com uma mensagem do Espírito Marco Prisco. Intitulada, Um Minuto Apenas. Nota que é título. Em um minuto, você pode ter a glória. Em um minuto, pode perder a vida. Em um minuto, você perde uma fortuna no jogo das ações. Em um minuto, pode ser sorteado pela loteria. Em um minuto, a saúde se vai. Em um minuto, a saúde volta. Então, são 20 itens de um minuto. Eu disse, pois não. Ela disse. Então, eu lhe vim pedir ajuda. Eu sou casada. Meu marido é um homem exemplar. Mas, ultimamente, ele deve estar com a cabeça transtornada. Nós demos muito para brigar. Temos esse filhinho. Uma criança de 5 anos. Eu resido aqui em Salvador. E tivemos uma discussão tão forte. Ele insultou-me além do normal. E como eu sou uma pessoa de caráter. Eu resolvi suicidar-me. Eu moro no bairro X. Perto da praia. Há algumas rochas altas. E eu, então, resolvi suicidar. Peguei o meu filho. Para me vingar dele. Mataria também o seu filho. E saí atravessar a rua. É muito movimentada. E aí, meu filho saiu correndo para pegar esse papel que o vento levava. E eu fui com raiva. E dei-lhe um puxavão de orelhas. Olha que paradoxo. Eu ia matá-lo. E estava evitando que ele morresse nas rodas de um carro. Que loucura. Aí, sacudiu. Tomei o papel com ira. E li. Quando li, em um minuto apenas. Aí, eu fui lendo. Quando eu cheguei no abismo. Eu terminei de ler. Tinha gasto um minuto apenas. E resolvi não lhe matar. Daí, eu gostaria de perguntar ao senhor o que é que eu devo fazer. Ele disse, em um minuto. Mude de atitude perante seu marido. Ame-o. Mas, eu vou lhe ensinar uma técnica. Quando o Leão está bravo, não adianta açoitá-lo. Mas, sim, acariciá-lo. Ele disse, mas se eu não faz ideia de que eu faço. Porque também eu sou gente. Ou não sou. Mas, se eu ache que eu devo, eu digo, a senhora se casou para isto. Para os bons e os maus momentos. Mas, se ele estiver com outra, é a vez da senhora lembrado que a senhora é a primeira. A segunda é que fica em segundo lugar. Ela sorriu. O senhor acha que eu tenho coragem? Ele disse, ela tem coragem muito mais. O senhor teve coragem de ser mãe desta criança? Não foi por amor a ele? E, ela começou a chorar. Conversamos. Conversamos. Bem, alguns minutos. Mais de um minuto apenas. Daí, há uns dez dias, ela voltou. Tinha colorido o cabelo. Tinha feito uma limpeza geral. Tinha feito escofa. Tinha feito tudo. E estava com o cavaleiro ao lado. E, então, me disse, senhor Divaldo, este é o meu marido. Eu falei, tudo é ele. Tudo. Que ele ia matar, que ia matar o filho dele, para poder matá-lo. E, depois de tudo, eu usei a arma que Deus me deu. As lágrimas. Ele me abraçou ternamente. E ele me disse, você sabe que eu sempre amo. Desejo dizer, querida irmã, querido irmão, a essa altura já o somos. Que em um minuto, você deve mudar a sua vida para Jesus. Ele o espera em um minuto apenas. Muito obrigado.